Por fim, chegamos às previsões astrológicas para 2023 para quem nasceu com um ascendente em aquário. Olá, queridos! Tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e hoje a gente vai falar sobre as previsões astrológicas para 2023 para quem nasceu com um ascendente no signo de aquário. O que esperar do ano que se inicia? Já publicamos todos os signos até aqui, ainda vamos publicar todos os demais ascendentes e vamos fazer previsões para 2023 por signo solar também. Então, se você é novo por aqui, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, já deixa seu comentário no vídeo e corre lá no meu Instagram, arroba Márcia Fervienza e dá uma olhada lá, porque eu tenho no meu Instagram previsões diárias do céu do dia, todos os dias, para você saber o que esperar assim que tira os pés da cama. Quero te lembrar também que o Planner Astrológico de 2023 já está à venda, está lindo como sempre, porque eu não faço nada feio, e está cheio de previsões astrológicas que foram feitas pessoalmente por mim, com o meu linguajar, com o meu olhar, com tudo aquilo que você consegue ou no meu Instagram ou nos vídeos da semana aqui. Então vai lá, dá uma olhada, reserva o seu, porque a gente está com promoção de pré-venda, não sei se ainda vou estar quando você está assistindo esse vídeo, né? Então, dá lá uma olhada, reserva o seu antes que acabe, a gente está fazendo unidades limitadas esse ano, e aproveita para se inscrever na minha lista de e-mails, assim você recebe notificações toda vez que eu postar um blog novo, algo novo no blog, e dá uma olhada no meu curso de formação completa em Astrologia, porque o pessoal está amando, e você se não está inscrito está perdendo. Bom, os aquarianos tiveram em 2022 Júpiter transitando em peixes em sua casa 2, expandindo ganhos e gastos, né? Se foram inteligentes, colocaram algum no cantinho. Se não foram, gastaram tanto quanto ganharam. Daí, entre maio e julho, Júpiter entrou na sua casa 3, expandindo seu meio ambiente direto, trazendo novidades na área ali que se relaciona a primos, parentes, vizinhos, livros, viagens, palestras, etc. O que quer que Júpiter tenha te trazido ali entre maio e julho de 22, virá mais disso a partir de 20 de dezembro de 22 a 16 de maio de 23, porque Júpiter vai entrar naquela área novamente e vai ativar de novo aqueles assuntos. Então, volta lá entre maio e julho, dá uma olhada no que aconteceu, e saiba que vai acontecer mais situações similares a essas nos primeiros cinco meses do ano. Daí Júpiter entra na sua casa 4, aonde você tem estado com a presença de touro ali desde 2018. Júpiter na casa 4, ele pode falar de relocação, mudança de cidade, estado, país, pode falar de ampliação da sua casa, pode falar de aumento da família, chegada de filhos, netos, pode falar de tornar a sua casa mais confortável para você e para a sua família. Júpiter na casa 4 é um trânsito legal, ele vai ficar ali por um ano, o que é mais tempo do que ele passou nos últimos signos, e além disso, como se não bastasse, Saturno está finalmente saindo do seu signo, né? Em março ele vai embora. E aí ele vai entrar onde, meu bem? Na sua casa 2. Então vamos lá. Você esteve com Júpiter na sua casa 2 em 2022, o que você fez do dinheiro que tu ganhou? Tu ganhou e gastou, ou tu ganhou e guardou? Porque agora Saturno vai pedir uma reestruturação financeira para você. Saturno, ele não dá assim, ó, não, não. Ele fala assim, olha, para você ganhar, você tem que trabalhar. Só que ele não deixa faltar se você lidar com o seu dinheiro responsavelmente. E ele vai fazer você olhar se você está gastando, se não tem coisa que você está gastando que você não sabe que está gastando e deveria saber, quanto você está gastando com o quê, se não pode economizar, se não tem outro caminho. Você vai ficar muito mais atento às suas finanças pelos próximos dois anos e meio, a contar de março de 23. E aí, aí, quando Saturno sai da sua casa 1, quem chega? Plutão. Março. De março a junho, existe um prenúncio, um aviso, do que vai vir para você para ficar a partir de novembro de 24. Plutão vai entrar em aquário entre março e junho de 23, vai entrar de novo, aí volta para sua casa 12, entra de novo em aquário em janeiro de 24, e aí depois ele vem para ficar em novembro de 24. Muita coisa vai mudar. Estamos nos aproximando de um divisor de águas para quem tem ascendente em aquário. Você vai se transformar fisicamente, a maneira como você se relaciona com o mundo, a maneira como você se posiciona no mundo, o que você deseja, quem você era, quem você vai passar a ser, é um processo lento de mudança. E ele vai ser mais forte nos primeiros dois ou três anos que ele estiver ali no início de aquário. Então, de março a junho, janeiro de 24, novembro de 24 até novembro de 25, 26, você vai estar ali vibrando com esse Plutão no ascendente. Mas a gente não vai falar disso agora, porque a gente veio aqui só para falar das previsões de 23, eu já estou me antecipando muito. Teremos eclipses esse ano, obviamente. Quatro eclipses em dois eixos diferentes. Então, a gente tem 20 de abril, um eclipse solar a 29 graus de ares, que vai acontecer na sua casa 3 da comunicação. Algo novo, começando. Ou em termos de círculo, associações, pessoas que você conhece, networking. Ou em relação a contratos, acordos, compra e venda. Ou em relação a família estendida, primos, parentes, vizinho. Aí no dia 5 de maio, temos um eclipse lunar, que acontece a 14 graus de escorpião na sua casa 10. Algo culmina envolvendo carreira, profissão e caminho de vida para você. Vai trazer mudanças. Vou analisar os eclipses em seus devidos momentos, mas é uma área de atenção, porque algo vai ser evidenciado ali naquela área para você. E quando este eclipse acontecer, Plutão vai estar cruzando no seu ascendente. Não pode ser que alguma mudança relacionada a você, e até gatilhada por você, derive num resultado intenso envolvendo o eixo, lar, base, família, carreira, profissão e caminho de vida. Dia 14 de outubro, temos um eclipse solar, um novo começo a 21 graus de Libra, que cai na sua casa 9. Um novo começo envolvendo países estrangeiros, estudos superiores, religião, filosofia de vida, viagens, culturas, vistos, passaportes, documentos, publicações, e dia 28 de outubro, temos um eclipse lunar, uma culminação, a 5 graus de touro na sua casa 4. Júpiter vai estar lá, então algo vai culminar ali, e que vai trazer mudanças que podem ou não impactar carreira, profissão e caminho de vida. Será que será uma relocação? Será que será uma mudança? Uma conversa em torno disso? Não sabemos. Teremos esse ano três períodos de Mercúrio Retrógrado, o primeiro acontece entre 21 de abril e 15 de maio, na sua casa 4, você vai estar revisando questões associadas à família, lar, documentação envolvendo bens imóveis, pode estar se reconectando com algum familiar com quem você perdeu o contato do passado, mas não é um bom momento para você ter bate-papo, conversa séria com ninguém dentro de casa não, deixa passar esse tempo, vai conversar com ninguém não, amor, deixa para lá isso. Entre 23 de agosto e 15 de setembro, Mercúrio vai retrogradar em Virgem, na sua casa 8, aí a gente está falando de questões associadas à intimidade, renda compartilhada, dinheiro do outro, controle, investimentos, então pode ser um momento que de repente seja legal você olhar como é que você está investindo, o seu dinheiro, como é que você não está, está fazendo de forma inteligente, não está, tem algo melhor que possa fazer, não tem, como é que está a sua relação com o seu par, a intimidade entre vocês, a troca, como é que vocês dividem, gastos e ganhos, tudo isso pode entrar em pauta de revisão. E a última retrogradação de Mercúrio acontece no signo de Capricórnio, ela começa em Capricórnio no dia 13 de dezembro, no dia 23 de dezembro ela entra em Sagitário, no dia 2 de janeiro ela fica, Mercúrio fica direto em Sagitário. Você tem Capricórnio na casa 12, então essa retrogradação começa na área mais oculta do seu mapa, algum projeto, alguma coisa que você está fazendo, de repente ainda, de maneira muito privada, pode começar a passar por revisões, e isso levar a uma revisão de planos e projetos para o futuro, ou de algum relacionamento com amigos, alguma coisa nesse sentido. Por fim, teremos a retrogradação de Vênus, planeta do amor e do dinheiro, no seu signo oposto de Leão. Essa retrogradação acontece entre 22 de julho e 3 de setembro, pode trazer gente do passado, amores do passado, pode ser um momento em que você usando positivamente essa Vênus, se estiver comprometido, pode ser um momento que você poderia usar para, de repente, resgatar o romance na sua relação com o seu par atual, pode ser um momento de, de repente, você revisar alguma parceria profissional ou financeira que você tenha com alguém que envolva dinheiro, ou se não, pode ser um momento de você simplesmente se jogar nos braços de um amor do passado, e resolver se deleitar com isso. Aliás, não podemos esquecer que o ano começa com o Marte Retrógrado na sua casa 5, o que também pode falar de um começo do ano cheio de revival com o amor do passado. Será? Quero saber, hein? Me conta aqui. E fica ligado que a gente vai continuar liberando vídeo com previsões por signo solar e ascendente para 2023. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.